Rafael Silva no comando, a pressão do paredão Cê sabe por que as menina preferam os menina aqui da roça Porque aqui com nóis não tem frescura, nóis faz tudo que elas gostam Eu não posso falar, mas fazer eu posso, tudo que é gostoso a gente faz e deixa em off As mina vira, as mina gosta, dos caipira, dos menino da roça As mina vira, as mina gosta, dos caipira, dos menino da roça Rafael Silva no comando, a pressão do paredão Cê sabe por que as menina preferam os menina aqui da roça Porque aqui com nóis não tem frescura, nóis faz tudo que elas gostam Eu não posso falar, mas fazer eu posso, tudo que é gostoso a gente faz As mina vira, as mina gosta, dos caipira, dos menino da roça As mina vira, as mina gosta, dos caipira, dos menino da roça As mina vira, as mina gosta, dos caipira, dos menino da roça As mina vira, as mina gosta, dos caipira, dos menino da roça As mina vira, as mina vira, as mina vira, dos menino da roça Vem com a Fá